O assunto agora é a dengue. O secretário de saúde de São Roque de Minas, Danilo Soares, divulgou um importante alerta à população sobre a dengue. Ele destacou a gravidade da situação e pediu a ajuda da população de São Roque nas ações preventivas para eliminar o mosquito Aedes aegypti. Nós entramos agora essa semana no vermelho, na alta incidência de casos de dengue. Infelizmente, também nós temos um caso de chikungunya. E o que tem mais nos preocupado é que agora a dengue está muito forte. Quem tem pegado a dengue tem sofrido bastante. E na nossa região, quando eu falo região dos nossos municípios próximos, já tivemos óbitos de gestante, idosos, adolescentes. Então fica aqui o meu apelo a toda a comunidade de São Roque que faça a sua parte para a gente conseguir combater a dengue. Nós fizemos um levantamento nesses últimos 15 dias e 80% dos focos realmente são dentro de residências. E reforçar também que a gente já concluiu, né, 99% dos lotes aqui da cidade já enviamos notificações. Então fica aqui o meu apelo, porque se não juntarmos forças, a Secretaria de Estado de Saúde nos informou que na quarta-feira que nesses próximos 15 dias as coisas podem piorar ainda mais. Então faça a sua parte, cuida do seu quintal, tira 10 minutinhos, dá uma olhada na casa, uma vasculhada, olha a piscina, olha a vasilha do cachorro, de gatinho, né, tem que lavar. Tirem as plantas aquáticas, cuidado com as bromélias, cuidado com garrafinhas, cuidem dos seus lotes, não custa nada, pessoal, organizar a limpeza do seu lote, você que é proprietário, limpar, capinar, passar a máquina para tirar entulho, que só assim a gente consegue lutar contra a dengue. A nossa equipe está trabalhando 100%, a gente está desenvolvendo ações na cidade, mas, como sempre eu tenho falado, nós somos os culpados pelo caso de dengue em nosso município. Se todo mundo tivesse e ficasse sensibilizado em não deixar a água parada, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo e a gente não estaria passando nessa realidade que hoje a gente está. Então fica aqui o meu apelo e a gente fica à disposição de todo mundo para juntos a gente combater a dengue, a zika e o chikungunya.